Toca pra adiante, Indiarabuena! Toca pra adiante, Indiarabuena, porque está começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV. E hoje o nosso entrevistado especial é este homem de um baita currículo musical, de uma baita experiência e vai falar um pouco pra você, webespectador, pra nós do Lagoa TV, sobre toda a sua trajetória na música. Como é que tá, seu Laurinho? Tudo bem. Boa noite aos amigos telespectadores da TV Lagoa e meu amigo Vinícius. Meu boa noite a todas as pessoas que estamos assistindo nesse momento. Como, seu Laurinho, que o senhor começou com a música? Eu comecei desde criança, né? Eu sou músico desde pequeno, desde criança. O meu pai tocava bandolinha, minha mãe tocava violão e cantava. E eu ficava ansiado de ver, queria participar daquilo ali, né? De tarde, depois de certa hora da tarde, assim, que terminava as tarefas deles, eles iam pra frente da casa, que tem um terreiro grande, assim, de violão e bandolinha e cantava e tocava. E eu queria participar daquilo. Que legal! Aí o meu tio me deu uma flautinha daquelas de folha, bem fininha, assim, de flautinha doce, e eu comecei a tirar a música ali, aí eu comecei a participar, né? Ali começou a pegar o ouvido na música, começou a se entrosar com a música. É, tocando o violão e acompanhando eles na flauta, e acompanhando o violão, né? E depois eu fui passando pra outros instrumentos de sopro, né? Aí que o meu pai achou que eu tava muito, com tendência muito pra instrumentos de sopro, que eu tava com a ideia de já comprar saxofone, essas coisas. Aí ele, pra não comprar instrumentos de sopro, me deu uma corjão de presente. Que bacana! 120, bem o peso danado. Aí eu fiquei com aquela 120 em quarta ainda, um tempão. Depois eu fui passando de 120, 120, 120, já tive umas contas, né? E a única 80 é essa aí, que eu ia de presente também. Adeus multietos companheiros desta vida, adeus amigos, meus camaradas. Chegou o tempo de empreender a retirada, chegou a hora do adeus rapaziada. Adeus amigos, eu me vou resignado, sem tristes queixas sentimentais. Já terminaram para mim todas as farras, meu corpizão. E a gente sabe, seu Lauri, principalmente aqui na cidade de Tapes e até ao redor da nossa região aí, que o senhor também já tocou em grandes conjuntos. Inclusive, tem autorias de músicas suas com os Três Chirús, né? Com os Três Chirús. E México Brás também gravaram. México Brás. México Brás. E com os Pampiano também, tem gravação minha, musica minha, com os Pampiano. Eu participei, fui para Porto Alegre, ali no Trio Charru, no trio mais antigo, né? Faleceu o acordeonista do Trio Charru, o Eli Gomes, e eles ficaram sem acordeonista. Eu era moleque, eles já eram homi velhos, os dois, né? Aí eu entrei no meio ali no Trio Charru. Depois, porque um tempo, mas não me acertei muito com eles, né? Eles eram muito temperamentais, assim. Aí eu saí. Logo em seguida, ingressei nos Pampianos. Aí trabalhei um tempo com os Pampianos. Alcova de cetim, um riso, um beijo ardente, um paraíso, enfim, mulher e juventude, amor e alegria. A vida inteira passa, em louca fantasia. A prata e meus cabelos, cansaço em minhas mãos, no peito eu sinto gelo. Em vez do antigo ardor, não há mais solas sombras nos dias meus. Adeus, rapaziada, adeus, adeus. Qual é o tipo de música que mais o senhor tem apreço, mais gosta? Eu gosto de todas as músicas boas, bem tocadas, né? De todas as gêneros musicais, tem música boa e tem ruim. Sertanejo é bonito, gaúcho bem tocado é bonito. Músicas culturais de raiz, né? Raiz que tem a letra, que tem a melodia, que tem a harmonia bem feita, né? E pessoa que, por que tirar no instrumento, sentimento, tocar com alma. Sim, se inspirar naquele instrumento, né? Enflorear demais e não tocar, não adianta fazer malabarismo. O negócio, a música é feita para a alma, né? Sim. Para a pessoa sentir. Então tá, seu Lauri, vamos tocar uma marca aí para os webespectadores que estão nos assistindo? Vou oferecer para o meu amigo Kevin. Ah, o Kevin do Lagoa TV também. Essa vai para ti então, meu amigo Kevin. Alcova de setim, um riso, um beijo ardente, um paraíso em fim, mulher e juventude, amor e alegria. E a vida inteira passa em louca fantasia. A prata e meus cabelos, cansaço em minhas mãos. No peito eu sinto gelo, em vez do antiguador. Não há mais solas sombras nos dias meus. Adeus rapaziada, adeus, adeus. Toca pra adiante, Indiada Buena. E a vida inteira.